Hoje é dia de gravar a continuação da Azaleona, gente. Olha, tá no caixote. Vou colocar lá no vaso e vocês vão ver o que nós vamos aprontar. Essa vai dar trabalho. Mas antes, ó, tá rolando uma ação entre amigos. E você vai concorrer a um bonsai de Acerpa... Olha o tamanho desse cara, velho. É grande, mas é muito grande. Por R$1,50 você concorre a esse bonsai que tem mais de 30 anos. Num vaso chinês, legítimo e xingue. E mais um Corsa Wagon restaurado por mim. Carro zero. Mais zero. Quem quiser conferir a restauração que tem um ano e meio que eu tô fazendo. Entra lá no Instagram do McDonald's Fernandes. Clica lá nos destaques e tomatinho que é o nome do carro. Pra você saber, entender tudo que eu fiz nesse carro. Pra vocês terem uma ideia, eu gastei mais de R$40 mil. Eu ia ficar com esse carro pra mim, sabe? Mas surgiu um projeto grande aí e eu preciso levantar dinheiro. E vocês vão ser os patrocinadores desse projeto. Então, o link tá aqui na descrição da ação. Por R$1,50 pode ser seu. Um carro e um bonsai gigantesco. E bora trabalhar, né? Que essa bicha hoje vai dar trabalho. Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Art do Bolsa e McDonald's Fernandes. Pra brincar com a minha rainha, gente. O Zadubo caiu aqui. Ah, essa daqui é a rainha do viveiro. Já são mais de 12 anos de cultivo que tá comigo. Tava num vaso, tive que desfazer do vaso, pus no caixote. Agora ela recuperou de novo. E hoje nós vamos começar a brincar nela. Ó, tem muita coisa pra se fazer. A florada da Azaleia, gente, aqui em São Paulo, é meados de julho ali, aproximadamente. Então, hoje nós vamos colocar ela num vaso chinêsão que vocês vão ver no final do vídeo. Coisa biita. Mas biita mesmo. Vamos começar aqui com uma poda, né? Uma poda bem generosa. Pra... Deixar ela bem... Lindona. Vou ter que apelar, gente. Botar os aronho, porque... A idade chega pra todo mundo, né? E música! E bonsai! E bonsai! Uma hora e quarenta de trabalho, gente. E a impressão que dá é que eu não fiz nada. Absolutamente nada. Planta grande assim, gente. Ó, além de dar trabalho, olha o tanto de galho, pra não parecer que é história de pescador. Olha isso. Olha o que tem de galho aqui. Folha que eu já arranquei. E o que eu tô fazendo? Eu já tô selando com a pasta cicatrizante. Tô levando tudo seladinho, porque as aléias, gente, não tem jeito. Tem que selar até os cortes pequenininhos. Porque é uma tristeza você ver o galho apodrecendo, o galho secando. Tem que já ir dando acabamento. E olha pra você ver. Olha isso. Olha o que que dá. Os cachotes de madeira. Acho que tem um ano e meio. Deve ter um ano e meio, por aí. Que eu coloquei ela nesse caixote. E tá tudo soltando já. Não adianta. Pinos, né? Ah, ah, beleza. Ah, é. Aguenta não, filho. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu. Essas coisas de hoje em dia não prestam, mãe, não. Não prestam mais. Olha pra você ver. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei uma bicicleta já tem 38 anos e já furou o pneu da bicicleta. Meu Deus do céu. Essas coisas de hoje em dia não prestam, mãe, não. Gente, calma, calma. Essa é uma brincadeira minha e de um grande amigo meu, Marcelo Michirica, que é o detentor do recorde brasileiro de travessia. O cara saiu lá, acho que do Iapoque até o Chuí. E o homem é o detentor do recorde, meu amigo. A gente brincava muito assim. Quando eu corria de bicicleta, na época do ciclismo e tal. E tem trabalho. Ô, meu Deus do céu, tem trabalho, só que é o seguinte, né? Saco vazio não para de pé. Então eu vou bater uma xepa, comer uma boia, fazer o grude. E depois nós voltamos. Gil, rapaz, ainda faltou o caldo, ó meu amigo. Você ainda quer um pouquinho do caldinho, né? Depois eu coloco. Já sabe, né? Barriga cheia, café na veia e bora terminar, gente. Terminar, né? É. Naquelas, né? Porque tem tanto serviço aqui que hoje eu não acabo, não. Vamos ver se a gente acaba hoje, pelo menos a copa dela, tá? Porque tem muito galho aqui, gente, que tá seco. Quer ver? Eu vou mostrar no celular, pra vocês terem um bom entendimento de tudo o que eu tô falando aqui. Ó, por exemplo, tá vendo esse galho aqui? Ó. Como a planta encheu esse espaço, esse galho aqui, ó, secou. Isso é natural nas a lenha, tá? Ó, tem outro galho aqui, ó. Então a gente vai cortando esses galhinhos, já com o alicate e bola. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó. Ei, meu Deus. É difícil, viu, gente? É difícil, mas... E aí a gente vai... Ô, meu Deus. Sai daí. Já vai cortando o alicate e bola, ó, pra ir dando acabamento. O alicate côncavo, pra quem é novo aí no canal, gente, ele faz um buraco quando a gente corta. Tipo aqui, assim, ó. Vamos achar um corte que foi feito, ó. Tá vendo aqui? Aqui já tá com a pasta. Então quando a gente usa o alicate côncavo, ele abre um buraco. E esse buraco ajuda a planta a cicatrizar mais rápido. Entendeu? Então é uma ferramenta que não tem pra onde escapar. Essa não dá, gente. Alicate e bola, alicate côncavo. E bora limpar, hein. Tem galho que não acaba mais. Meu Deus do céu, velho. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, eu rasguei. Tá vendo? Eu puxei o galho. Não fica legal, porque a planta não consegue fechar. Então você vem aqui, ó, com o alicate côncavo. Vamos ver se eu consigo enfiar aqui por dentro. Peraí. É difícil, viu, gente. Eu gosto de filmar. Ó, vamos ver. Olha lá. Olha como fica mais fácil pra planta fechar essa cicatriz. Aí a gente sela com a pasta cicatrizante. Moleque, a planta fecha que é uma beleza. Tudo que eu tô falando pra vocês tem na nossa loja lá do ABC do Bolsai. O que você estiver precisando, corre lá. Que o frete, ó, é VaptVupt. E se quiser economizar mais ainda no frete, tem os nossos produtos no Mercado Livre e no Shopping. E bora, né. Bora que não pode parar. É, gente. É muito trabalho. Muito, muito trabalho mesmo. Já deu uma caçambada de folha aqui. Vocês não têm noção. Tô cansado. Hoje treinei perna. E o meu treino de perna, gente, é pra arrebentar mesmo. Sem dó. Eu treino perna que nem gente grande, apesar de ser pequenininho, né. E vamos começar a vasculhar esse substrato aqui, em busca do nebale. Porque hoje eu pretendo terminar de escovar ela. Escovar ela todinha com água, tipo limpar a casca mesmo. Porque faz tempo que não dá uma lavada boa nessa planta. E bora, né. Pra vasculhar o nebale, gente. Eu vou utilizar aqui o rastelo, o rack e pinça. E essa espátula aqui. Dá pra usar o rachi também, tá. Agora como que eu vou fazer pra não fazer bagunça? Vamos tentar abrir esse caixote. Aqui já tá todo podre mesmo. Ele tá podre, mas ele falou que não vai abrir, não. Não tem problema. Meu amor de Deus. Eu não sei como é que as pessoas gostam de calor. Você fica suando igual um porco o dia inteiro. Dorme. Fica rolando na cama. Ventilador, você liga. É uma tristeza porque você fica gripado. O ar-condicionado é a mesma coisa. E pra ajudar ainda tem esses pernilongos malditos. Que fica comendo a gente o dia inteiro. Oh, dureza. Bom, bora parar de reclamar, né? Quero mostrar uma coisa aqui no celular pra vocês. Se liga nisso aqui. Quando eu falo que a azaleia não dá pra fazer madeira morta, pode aplicar caldo do jeito que for. Estém impregnante. O que você quiser. Não adianta. A madeira dela é muito tenra. É muito molinha. Olha ela. Olha que beleza. Ó. Tudo isso aqui é madeira que apodreceu. Olha a gente. Ó. Aqui. Ó. Olha que beleza. Não adianta. Não adianta. Não tem que fazer madeira morta na azaleia. É perca de tempo. Não adianta. Amém. Olha pessoal, eu tava cansado, sabe? Agora eu tô exausto. Essa bichinha tá dando um trampo, vocês não tem noção como tava podre isso aqui. Porque eu tô tirando de madeira apodrecida com raízes. A zaleia tem essa característica, tá? Normalmente as folhas dela vai caindo no pé e vai criando o substrato. Por isso que ela gosta de solo ácido, sabe? A própria matéria orgânica dela, ela consome. Então vai caindo folha, vai juntando material e vocês não tem noção. Tá dando um upa lelê isso aqui, nervoso, quer ver? Olhando assim, nem dá pra ver direito, mas olha o tamanho do buraco, gente. Dá pra enfiar na mão lá dentro. Aqui todas as raizinhas que ela forma, onde a madeira tá apodrecendo, atravessou aqui. Ai, Deus! Aqui também atravessou. Lá de cima, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Olha isso. Um buracão ali. No final, gente, vai ficar lindasse essa porra aqui. Com todos os defeitos dela, sabe? Quer ver um ângulo aqui que eu achei bem bonito também? Deixa eu achar. Aqui, ó. Olha isso. É nos detalhes que a gente... É que nem tá limpo ainda o tronco, ó. Tá todo sujo, nem lavei ainda. Mas é nos detalhes que a gente observa a beleza dessa banda, sabe? Olha que calibre de galho, ó. Eita, nóis! Só que já são 8 horas e 20 minutos. E o McDonald's tá arrebentado. Bora descansar, né? Amanhã nós termina ela. Bruno não? Já sabe, né? Segue no vídeo. É a primeira utilização dessa vape aqui, viu, gente? Ó, novinha. Vem de presente de aniversário da minha esposa. Os homens que gostam de ganhar ferramenta... Deixa aí nos comentários. Você gosta também? Vamos ver se agora ela vai. Tá pega! Só passou no galho, gente. Já decepou. Cuidado, hein? Gente do céu. A bicha é forte, hein? Agora sim. Agora sim, gente. Vai dar pra ver direitinho, ó. Olha, gente. Essa monstrinha tá dando um trabalho. Vocês já ouviram falar isso dez vezes, né? Pois é. E ó, a gente limpou o substrato. Ela ficou aqui durante o final de semana. Eu não mexi no torrão dela. E a gente limpou esse substrato. Mas limpou pra tirar essas ervas da linha. Só que é o seguinte, né? Essa tela de uma égua dessa... Dessa... Desse trevinho, gente. Agora brotou. Ficou, acho que, então, os quatro dias que ela tá aqui parada, que eu não consegui gravar. E agora os trevinhos... Meu, é incrível. Se você não tirar o trevo pela raiz, como eu sempre falo... Sabe o que vai acontecer? Segue aqui com o pai, que eu vou te mostrar. Quando for arrancar, tira direito. Ó, porque que eu tô falando pra vocês, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? É ele já levantando. Com quatro dias, ó. Ó, e ele não quer sair, ó. Agora veio. Ô, pra cá, viu, gente? Pelo amor de Deus. Esse trevinho é denso. Ó, ó, ó. Agora vai ter que tirar tudo, ó. Olha que belezinha. Uma raiz. Tá cheio. Preservei o torrão, não mexi. Porque não deu tempo de... De fazer o transporte aquele dia lá, não. Vocês não tem noção. A cratera que ficou aqui, ó. Depois que eu lavei o cavap. E tem gente... Ó o João aí. João Ciclista, amigo meu, vizinho. E tem gente fugitiva, gente. A sem vergonha. Nossa, tá engasguei. Agora o que eu da hora quer fugir. Olha pra vocês verem, gente. É a terceira vez que ela foge. Se liga no vídeo aí. Vacilou pro portão? Quer ir embora. Vou te falar, viu, dona Charly. Você... Já foi abandonado uma vez. Tá querendo ir embora agora de parrua de novo? Ó, tem mais trevinha aqui ainda, ó. Nossa, tem um monte. Olha lá. Tem um monte. Tô fudido. A praga não acaba nunca. A praga não acaba nunca. Bom. Aqui, ó. Já fizemos a bela de uma limpezona. E... Agora vamos cavar esse nebar aqui. Pra ver como é que ele tá, né? Quero ver se cavar esse nebar aqui. Tô ferrado. Tô na roça. Porque a raiz da primavera, da azaleia, gente, ela é muito fina. Muito, muito, muito fina. E, normalmente, quando você tenta cavar, tirar a raiz, ela quebra. Não tem jeito. E olha que faz pouco tempo que eu transportei, hein. Tchau, tchau, tchau. E agora, junto com esse material, gente, que a gente peneirou, ó, olha a economia que a gente fez. Aqui deve ter mais ou menos uns... uns oito litros. Vou colocar a casca de pinos, que é bem leve. Mais uma, né? E aqui vamos acrescentar a canumar, que é o solo vulcânico japonês. Oito litros. Gente, esse material tem a venda lá na nossa loja, tá? Vem diretamente do Japão. É produto original. Não precisa comprar o saco fechado, tem fracionado lá. Vou repetir pra vocês. Todas as minhas azaleias que eu cultivei com esse solo japonês, canumar, estão vivas. As outras morreram tudo. E agora, vamos mexer tudo, né? Uh, gente, calorão danado. Vazo preparado. E eu sentei no arame. Vazão chinês. Daqui dá pra ver melhor, né? Bonitão. E bora começar a colocar essa neném nesse vaso, hein? Gente, eu chamo essa azaleia de azaleia rainha. O que vocês acham do nome dela? Continua? Porque eu sempre achei que ela fosse a rainha do meu viveiro. Continua ou não esse nome? Você decide. Entendedores entenderam. Nossa, eu não falei isso. Eu entrego a idade demais, gente. Puta merda. Acabei de fazer... Anteontem? É. Anteontem. 4.2, turbo diesel. Pois é. Eu entrego a idade toda hora. Não tem problema não. E pra dar aquela acelerada na recuperação da planta. Thai Gold. Gente, esse balde branco é porque eu aproveito os que racham. Pra poder utilizar nas minhas plantas, tá? Quando vem o pote rachado... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? 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 E esse cara aqui, gente... Ele já não tava me agradando, óh. Fazia tempo. E você vai me dizer Se fica melhor Com ou sem E aí? Você acha que eu tinha que ter tirado esse galho ou não? Quero saber se vocês estão prestando atenção nas aulas Depois eu dou acabamento E o famoso momento chuchadinha Da balada Rachizão na mão E bora Que nem diz o João, dale Olha eu pegando As maninhas do jupo E agora sim Planta finalizada Com sucesso Eu vou regar ela E Já colocar no local definitivo dela Foi perto Então se vocês gostaram do vídeo Ajuda a nós Olha essa planta deu trabalho E já são 13 anos cuidando dela Ajuda a nós aí Deixa um oi-mec nos comentários Que isso aí ajuda também Pra caramba Se você quiser ajudar a gente no canal A produzir mais vídeos ainda pra vocês Oi-mec, tô aqui Eu vou saber que você tá fazendo isso pra me ajudar E eu leio todos os comentários Então é isso aí Bora regar a bichinha Só que essa regra vocês só vão ver lá no Instagram Então me segue lá também E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto